Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer com vocês mais uma rodada de tretas do Blackpink. Sim, esses vídeos de tretas, é compilado de coisas que acontecem. Todo grupo de K-pop poderia ter que aparecer toda semana mesmo. É porque a gente sabe como é treta no K-pop, né gente? O que é que significa treta no K-pop? Sim, e ainda mais agora, né, que as meninas acabaram de lançar, né, uma collab babadeira, Cell Pink in Your Area, né? Também. Com Ice Cream. Esse vídeo está sendo gravado antes da collab ser lançada. A gente já sabe que foi um hit, com certeza. Obviamente, mas assim, ainda não vimos o produto final. Então esse vídeo está no futuro, mas foi gravado no passado. Notícias do futuro, enquanto esse vídeo está vendo, já viu, né, mas que estão gravando, não. É aí, então tenta seguir o raciocínio aqui, tá, gente? E já vamos começar falando dessa collab, então, né, gente? Já que é pra falar da collab do Milênio, vamos começar falando dela. Começou a surgir rumores de que alguns sites teriam vazado a letra da música. E isso gerou, tipo, um misto de ódio e felicidade. Ódio porque, tipo assim, vai azar coisa antes. É muito ruim até pro artista, spoiler e tal. A felicidade foi porque tinha a frase Cell Pink in Your Area. Então, tipo, a gente espera que a gente não ouviu a música. Tomara que tenha. Tomara que tenha tido. No artigo do passado não sabe. Tomara que tenha tido Cell Pink in Your Area. Ia ser icônico. Mas depois de avaliar um pouco mais a fundo a letra, né, tipo assim, fãs começaram a perceber que, tipo, a letra dessa música tava escrita como Ice Cream, com dois M's, que não é o caso da letra oficial, que é Ice Cream normal. E também tinha uma estrofe no meio da letra, né, da suposta letra vazada que falava Barabim Barabum, que a gente sabe que é uma letra de Bombayá. Então, claramente, era uma letra fake. Mas, cara, pelo amor, o que que esse povo tem na cabeça de ficar, tipo, vazando coisas que são falsas? Tipo, pra quê? É pra causar um rebuliço ali, todo mundo descobre que é falso? Você não vai ninguém adirar com isso, sabe? É pra causar rebuliço por cinco minutos, basicamente. Falando em porquê, a gente já vai direto pra segunda treta. Porque a gente sabe que a YD, assim, ela não farra muita coisa. Então, a gente já tem que agradecer a Deus o pouco que a gente tá tendo aí de boas promoções, de coisas bem trabalhadas aí. Já é uma novidade, né? Tipo, pelo assento, tá tendo um outro single agora, vai ter full album, assim. Isso é novidade pra gente que é fã dos artistas da YD. Então, esperar que a YD fizesse, além disso, e defender os artistas dela de, né, coisas online, de hate, já seria demais. O mundo ia acabar se isso acontecesse. Não, real, seria o fim do mundo implodir, real, sim. Só que, claramente, as meninas aí do Blackpink tão aí pra saber que elas não têm um minuto de paz. E, nessa semana, foi subida a hashtag, tipo, Apologize to Lisa, porque a gente sabe que a Lisa é um alvo constante, né? Pelo fato da xenofobia muito impregnada ali na Coreia, e ela ser uma meia-mão-air da Irlandesa, blá, blá, blá. Ela sempre sofreu o escrutínio e muito hate por causa da nacionalidade dela. E, dessa vez, no site Quora, que é muito usado pra teses de fãs, que hipopeiros usam muito ali, vários antes estavam ali fazendo, tipo, vários textos maldosos, falando, em verdade, sobre a Lisa, sobre a aparência dela, sobre o jeito... Enfim, hateando ela pra cima e pra baixo. Os fãs da Lisa subiram a hashtag Apologize to Lisa, até pra abafar um pouco esse caso, né? Mas a gente sabe que ninguém vai pedir desculpa, a não ser que a YG interferisse, né? E a gente sabe que o YG não interfere em nada nessas coisas de hate, então, tipo assim, acabou que... Acabou não dando nem nada. E com a Jenny, mais uma vez, aquela história que a gente, que é fã de Blackpink, já ouviu 500 mil vezes... Desde 2018, quando saiu um vídeo em que as pessoas falavam que ela não se dava totalmente nas performances, que ela não... Tipo, se entregava realmente em fazer uma performance, que ela fazia uma performance preguiçosa, isso não sai do pé dela. Ela ouve isso todos os dias, desde então. O estigma de preguiçosa nunca... Nunca mais deixou ela. Nunca mais. Ainda mais agora em How You Like That, que ela tá promovendo machucada, gente. A gente sabe que a Jenny, ela sempre dá o melhor de si no palco, ela sempre se entrega demais, ela tem uma presença de palco gigantesca. Inigualável, né? Inigualável. E ela ainda tá promovendo machucada agora. É, e foi uma coisa... A Waddy nem explicou direito o que aconteceu. A gente ficou sabendo numa live que ela apareceu lá com muleta, com uma botinha ortopédica. E se você for olhar várias fotos, até agora, até hoje, tá? Ela ainda tá com botinha ortopédica. Sabe, ela ainda tá usando, não sei como... Aquelas coisas que você tem que colocar no pé, eu sei, eu já quebrei pé várias vezes, mas não sei o nome disso. E assim, ela ainda tá usando, ou seja, ela tava dançando. Esse foi o single, sem sobra de dúvidas, talvez o mais bem trabalhado em termos de stage, promoção. Não, dentro da Coreia teve trocentas wins. Eu acho que é o single mais bem sucedido em número de wins dentro da Coreia, que Blackpink já teve até então na carreira. E Blackpink só faz sentido, então pensa. E, cara, ela tava dando tudo aquilo, fazendo stage toda semana, toda semana, fraturada. Gente, pensa. Se você não sabe desse fato, você não percebe que ela está machucada. Esse é o tanto que a Jenny se entrega pras performances. Exatamente. Então, assim, eu acho que pegar uma ou duas performances ali pra fazer um assassinato de caráter que vai acompanhar a pessoa durante uma carreira inteira, sendo que só de subir ao popular já deve ter sido um bilhão de vezes, eu acho que é tão baixo, é tão, tipo... É tão, nossa... É tão 2018, Lazy Jenny, sabe? Exato. A gente supera isso, esquece isso, sabe? Move on. E aquela coisa, né? O IG tinha que fazer alguma coisa a respeito, mas não fizeram porra. Subiram a hashtag Apologize to Jenny. Apologize to Jenny, mas a gente sabe. Ninguém pede desculpa a não ser que a empresa interfira. Não, ninguém vai fazer nada. Então, assim, o que que cabe a nós, Blinks? É mandar amor pras meninas. Exatamente. Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. A gente não tem como parar esse hate. Não. Então, o que a gente tem que fazer é tsunami de amor, gente. É mandar tsunami de amor pra combater a onda de ódio. Real. E por falar em tsunami de amor, que a gente tem que mandar tsunami de amor agora é pra Dissu. Por quê? Porque ela foi confirmada como protagonista de um dorama. Ei! Depois de tanto tempo, gente. Gente, todos os Blinks, a gente sabe, né? O descasco é muito grande, principalmente os Dissustentes. Eles já estavam aí no Rebuliço na internet há muito tempo, fazendo cartas pra UID, mandando caminhão lá. E depois de muitos anos, né? De tipo assim, falta de promoções e destaque pra Dissu, ela finalmente tenta ter esse viés aí da atuação, podendo ser vista pelas pessoas, porque ela foi confirmada como uma nova protagonista de um dorama. Que é o mesmo escritor de Sky Castle, que foi um dos maiores doramas do ano passado. Ou seja. E coreano, né? Então, tipo, com certeza ela tá em boas mãos nesse projeto. Podemos esperar um hino de dorama que tá vindo por aí, com certeza. A gente já viu ela flertando com isso, ela já tinha feito pontas ali, atuando com a Dara. Em Artada, o Crônica de Artada, ela fez uma ponta também que foi um dorama muito bem sucedido. Tô todo mundo assim querendo ver, mas sim. Mas agora realmente a gente vai ver ela com o papel que ela merece. Protagonista de um dorama, gente. E esse dorama vai contar também com a Kim Hye-un, que ela é o protagonista de Extraordinary que a gente indicou aqui, inclusive, no canal. Nós temos também o nosso Jang Hee-in, gente. Que ele é o protagonista de Something in the Rain, que a gente também já resenhou aqui no canal. Ou seja. Ele é caso. Ele é um elenco perfeito, ele é um elenco maravilhoso. Diretor já renomado. Então, tipo assim. Real, assim. Ela tá em boas mãos, assim. É um projeto foda. Cara, teve até, tipo, rumores que talvez estavam contando até o Pax Sojun aí pra esse papel. Eu teria morrido. Todo mundo sabe que eu sempre fui esse homem. Só que ela tá muito em boas mãos com o Jang Hee-in. Porque ele é maravilhoso também. A gente chama esse homem de gente. Mas... Ele é um dos vossos atores. E nada impede também de que a carreira bem sucedida da Jisoo como protagonista um dia ela venha atuar com o Pax Sojun também. O mundo implode. E eu já quero esse dorama. Porque, tipo, esse drama laboroso de Kim Hye-un, Jang Hee-in e Jisoo é tudo pra mim. Gente, sério. Eu espero que tenha um. Será que vai ser um drama laboroso? Pode não ser. Pode não ser. Mas, gente, esses três atuando juntos vai ser simplesmente icônico. Eu nem sei. A gente nem sabe nem de que se trata esse dorama, mas com certeza é o melhor dorama da vida. Não tem data confirmada, obviamente. Até porque a gente sabe que o que tá no schedule pras meninas agora é a promoção do Full Album, é a Cell Pink, é essas coisas. Mas, assim, já estamos animados que teríamos coisas na edição. Provavelmente deve ser uma coisa pro final do ano ou em vez do ano que vem. Mas, assim... Mas, assim, já estamos tendo confirmado. Gente, a gente já tem mais do que nada. A gente já tem mais do que tudo que a gente já teve. Gente, a gente tá tendo pré-single. A gente tá tendo collab. A gente vai ter Full Album. A gente vai ter, tipo assim, disso num dorama. A gente tá tendo mais do que a gente já teve na vida. Você vai me mandar amor pras meninas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Cell Pink. Igual a gente falou, nós estamos no passado. Mas, assim... Vamos ler os seus comentários no futuro. Então, soltaremos juntas. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. É isso. Um beijo. Anão!